A mim, Rocky Kelly, a gente está colocando full Grupo Xeto, porque o Grupo Xeto não tem gente só. A mim, a gente está colocando em nome do Grupo Xeto, a gente está preferindo estar detenido de um céu, de um sistema democrático, com esse canarron, dar meus drinks, de um sistema dictatorial. Que sei a gente que avisa o povo, que o Grupo Xeto está rechazando a dictadura, tanto do Parlamento e do Grupo Xeto. O governo aqui, a dictadura, assim tanto, tem que não adquirir, que não pode dictar o Instituto de Governador. Bem, você, a governadora, manda o Grupo Xeto. Você não vai, você vai, a maioria do Parlamento, você não vai, você não vai para que, você não vai fazer algo assim. Você está, 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 cada dia que passa, é coisa que está perjudicando a ruba. Tem que vergonha, com o nosso sistema fiscal, com o nosso número alto, o sistema de belastro, está a generar 1.1 milhão florim. Tempo aí, prometo que a AVEP vai governar, e na outra passa 1 bilhão. Você corre, creio que, agora está na 1.4 bilhão. Agora você corre, você corre, barra 100 mil, a 100 milhão e pico. Para a bolsa, subiante a 1.400 milhão e pico. Agora, não, me espera que dá 1.350 mil milhão. Não, eu vou escrever, trovo para ver, está a posta, Entende? E gente, não aqui, não? Mas nem me avisar, o senhor, guarda a vida, por estar a bolha, não vai, esconder. Pero, O governo não tem um cabelo, não é? Porque o governo não tem um cabelo, não é? Porque o governo não vai todo mundo esse show. Quando o governo não tem um cabelo, o governo não tem um cabelo, mas não tem um cabelo. O governo não tem um cabelo. E, no final, não tem um cabelo. Você responde, não é? Sim, eu te respondo, não é? Eu me respondo de uma pergunta assim. O governador oferece um projeto de lei que pelo menos uma suma, a teoria está firme. Para sobra, nenhuma gente não pode estar de acordo com as especificações. Também é como eu me trajo um cabelo. Para seis mil, mas não tinha que especificar. Então, eu vou dizer que alguns se encontram, mas falta especificações. Me está firme com o usuário. Constante que a terra me explica. Me está urgente. Me está urgente. As Estado de Aruba, o Morroco, está de piano aqui. Vocês podem entregar a peticão nas estais e aprobar para o governador firmar. Então, todos os outros que deixam os termos de conversa. Então, essa é a tranquilidade. E não tem que vergonha do povo. Obrigado.